Epifania. Seria como se o prazer indisfarçável viesse à tona, frente ao público presente, eu, desnuda. Seu antônimo seria esconder, manter em segredo tudo o que transborda. A vida de Sinônimos e Antônimos faz daquele que escreve uma figura ancestral, de lamparina na mão, em busca de um significado para Guernica, Vitória de Samotrácia, Giraçóis de Van Gogh. Me pergunto, escondida no texto, por que ela vem com essas obras consagradas? Símbolos de minha cultura? Daqui da janela, com sol forte, está o senhor Sabiá que mergulha na piscina. Ele faz isso quase todas as vezes que me encontro perto de uma. Penso ser o mesmo, a andar no meu encalço. Penso no meu filho Pedro e na contradição existencial do estar, do vir a ser. Sorrio como para Vitória de Samotrácia, misto suave de envolvimento de um outro plano cerebral, outras linhas magnéticas, como todas as que não vemos, mas aparecem no rádio, no celular, na televisão. Tenho escrito sobre pós de estrelas, pós do saco de arroz da mercearia da infância, pós da estrada, canções. Me abrigo em certezas sem concretude. A realidade é apenas o que apontamos como sela. Epifania é sentimento que expressa a súbita sensação de entendimento da essência de algo. Compreender, sem ter claro, como se formaram as sensações que transitam pela pele até as lágrimas. Sou eu a epifania do texto, do parto do filho, da monumentalidade dos girassóis que me obrigaram a sentar. Entendi o porquê daquele banco, a passos exatos da pintura. Não era somente para mim. Outros haviam sucumbido ao entendimento sem voz, sem substantivo, nenhum adjetivo. Morra de Deus. Amém. Amém.